Sonic T.W. 50 Sonic, Tails e Belly se aproximam da cidade se perguntando por que o Eggman não fez nenhum tipo de antronunciamento Starline está apreciando a sua vitória mandando o Serge Kittin para lutar contra Sonic, Tails Só que o Dr. Eggman aparece para estragar a festa Starline parte para a briga usando apenas o poder do seu Tricor Sonic e seus amigos presenciam a briga e Belly avisa o Metal Sonic largado no chão Ela sabe que o Metal Sonic é perigoso, mas a Belly não vai abandonar um robô em apuros Sonic e Tails discutem sobre como o Metal Sonic é perigoso, mas logo é interrompido por um ataque elétrico Tails é abduzido por um ataque aquático e Belly se vê sozinha com vários robôs do Eggman Kitsunami quer eliminar o Tails e o Tails só quer entender a situação A Surge vai lutar com o Sonic e o Sonic também tem que entender o que está acontecendo Serge começa a culpar o Sonic pelo fato de ele não dar um fim no Starline E no Dr. Eggman, o que resultou na criação dela E o Sonic deixa esses babacas soltos para fazerem os mesmos erros de novo e de novo Por isso a Surge está farta com o Sonic e vai acabar com ele Com os doutores e com o mundo que gosta dessa farra toda Depois de ver todo esse discurso, o Sonic só quer saber o nome da moça Não é só isso que o Sonic quer Mas a Surge energia seus poderes e diz que a velocidade do som do Sonic não é páreo para a velocidade da luz dela Uma luta frenética de alta velocidade se inicia Enquanto isso, na luta entre Starline e Eggman, Starline está planejando roubar um robô do Eggman Já que ele não conseguiu enfrentar o robô gigante no mano a mano E assim uma luta entre robôs gigantes se inicia Entre o Egg Emperor, chefe final de Sonic Heroes E o Egg Robô, chefe final de Sonic Lost World Starline tenta convencer o Eggman que o plano dele vai dar certo E que juntos eles podem dominar o mundo Mas o Eggman não quer saber de compartilhar nada com Starline Betty leva o Metal Sonic para um lugar seguro E tenta consertar ele Ela faz um roteamento do Zapper para desbloquear o sinal do Starline Para que o Metal Sonic não seja controlado Mas parece que o Metal Sonic vai atacá-la Mesmo ela tendo ajudado ele? Na verdade não Como ele está conectado ao Metal Sonic, ela consegue ler os arquivos dele Betty fica sabendo que o Metal Sonic a enxerga como parte da tecnologia do Eggman E ele sabe onde encontrar o Eggman Por isso, ambos vão juntos ao encontro do seu criador Tails fica impressionado com o controle do que Tsunami tem sobre a água Bem como a tecnologia na bolsa dele Tails elogia o seu inimigo por operar um equipamento Pois isso requer muita habilidade Kits se perguntam por que o Tails está sendo legal para ele E o Tails começa um discurso no Jutsu Pois um dia, ele já foi que nem o Kitsunai Ajeitado por ser diferente Tails tenta ser amigo do Kits Mas ele não quer saber de amizade não Tails diz que mesmo que não quer um amigo Ele se contenta com uma rivalidade E pergunta ao Kits se é isso que ele quer Porém, o Kits fica instável emocionalmente Já que o Surge não está com ele E por isso, ele não sabe o que quer da vida Tails se aproxima com cuidado E pergunta o que está havendo com o Badniks Kits explica que é tudo parte do plano do Starline Tails se lembra que o Starline tentou sequestrá-lo E pergunta se o Starline machucou o Kits Kits confirma que sim E fica furioso ao se lembrar disso Tails tenta acalmá-lo Dizendo que ele quer deter o Starline E também que seria melhor se ambos trabalharem juntos por hora Kits parece concordar Mas novamente volta a ficar furioso Quando Tails fala sobre o Sonic Pois a missão dele é deixar a Surge cuidar do Sonic Enquanto isso, a luta entre Sonic e Surge é acirrada Sonic está se divertindo com a batalha Mas a Surge diz que não é pra ele se divertir Já que é uma luta até a morte Mas, como o Sonic já fez isso várias vezes Ele já se acostumou com o lance de lutar contra os inimigos fortes E coisa e tal Mas a Surge faz vários movimentos rápidos Mas o Sonic só dá uma rasteira e ela cai no chão Caída no chão, Surge fala para Sonic dar o fim nisso Mas o Sonic, sendo o herói que ele é Fala que ele prefere dar segunda chance para as pessoas Terem a liberdade de fazer suas escolhas E vir as emoções do mundo Surge, por um momento, fica parada E Sonic pensa que está convencendo ela a desistir Mas ela não está Afinal, ela quer saber de nada do passado dela Ela sabe que, se foi voluntária ao experimento do Star Line Não havia muita coisa acontecendo na vida dela E se ela foi sequestrada Ninguém veio resgatá-la Então ela quer mais é que ver o mundo queimar Sonic dá uma surra de lavada na Surge Enquanto isso, Eggman dá uma surra no Star Line Porém, o Star Line sai do robô E usa o poder do Tricor para derrotar o Egg Imperador Assim como os heróis Sonic fizeram lá no Sonic Heroes Mas Eggman sai ileso do robô Dizendo que pegou aquele robô de propósito Porque assim que ele descobriu que foi o Star Line que roubou a fábrica de Tricors dele Ele sabia que o Star Line ia esgotar todo o poder do Tricor Só para provar o seu ponto de vista E foi isso que aconteceu Porém, o Star Line ainda tem um último recurso Que é usar sua luva hipnótica no Eggman Porém, o Eggman tem uma precaução contra isso E ainda tira sarro do Star Line Dizendo que foi o próprio Star Line que contou da sua luva hipnótica O Star Line entra em crise Pois não sabia que o Eggman realmente escutava ele E não sabia que o Eggman podia ser tão precavido Star Line tenta atacar o Eggman com suas esporas Mas é arremessado contra o chão com muita força Confesso que é muito raro ver o Dr. Eggman lutando com as próprias mãos Sem nenhum robô ou arma E essa cena foi épica Enquanto isso, Bell e Metal Sonic encontram o Eggman Bell diz que achou a carta que o Eggman escreveu quando era o concertador Eggman diz que gosta de ser quem ele sempre foi E por isso Bell veio se despedir Já que o pai dela se foi Ela tem que seguir em frente Eggman pergunta se ela planeja lutar contra o Metal Sonic Mas ela diz que ela consertou ele Assim como ela vai fazer com todos os robôs que ele abandonou Eggman pergunta como ela faz para burlar o sinal de controle E ela diz que fez isso usando ela mesmo como roteador Eggman fica impressionado com a habilidade da Bell E oferece a ela uma chance de se juntar a ele Mas ela recusa A roubazinha percebe que a cidade está desmoronando E tenta avisar o Dr. Star Line Mas o Dr. não presta atenção nela E fica se lamentando pelo seu plano de longa data Estar indo por água abaixo E os escombros caem em cima do Dr. Star Line De volta à luta do Tails e da Kitsunami Kitty fica contando vontade Achando que o Tails não vai poder fugir dele para sempre Porém, de acordo com os cálculos do Tails O reservatório de água do Kitty deve se esvaziar em breve Sem água para controlar Kitty fica desprotegido E Tails aproveita a brecha para poder desligar a mochila dele O que faz até o próprio Kit se desligar Aparentemente Não sabemos ainda A luta entre Surge e Sonic fica acirrada Mas Sonic leva a melhor Fazendo a Surge cair Ela fica pendurada em um vergão de construção Sonic tenta ajudar a sua inimiga Mas como era de se esperar Ela não quer saber Dá um choque no Sonic E fica se achando a poderosa Logo em seguida Vários escombros caem em cima dela E ela cai no buraco Sonic vai de encontro com o Tails Que está junto com o Kitty Eles explicam um ao outro o que aconteceu E a Betty também se junta a eles A Betty também explica o que aconteceu com o Metal Sonic Que ela modificou o Badnik que está montada Para não atacar o Sonic E que o Dr. Starline Se foi Porém as explicações são interrompidas Com o Eggman convidando o Sonic para uma batalha E assim Sonic e seus amigos se veem cercados Por milhares de Badniks Na próxima edição Escape do Império Eggman E aí Obrigado.